E voltamos com mais Warhammer 4K Gladius, galera. Vambora. Continuar aqui de onde a gente parou. Eu vou pegar esse cristal aqui pra mim. Eu rezo pra gente não morrer com o nosso tiranide prime, por favor, prime, não morra. Vamos comprar uns itens de defesa pra ele aqui, pra ele não morrer. Vamos lá. Zowat, não sei o que, de cura. Ahn... Essa lâmina é boa, né? Mas eu vou gastar todo o meu dinheiro se eu comprar ela. É melhor não comprar. Vamos comprar a Diamantium Weaver. Pronto. Tô full HP. Finaliza aqui. Eu não posso sair andando por aqui, senão eu vou morrer, galera. Vamos matar o inimigo ali. Ei, sniper. Nossa. Agora que eu vi. Uns snipers bem ali, né? Eu vou fazer uma base aqui, mano. Aqui em cima, perto do cristal. Vamos lá. Pronto. Pronto. Desse jeito a gente consegue... É... Conseguir conquistar um local pra gente aqui. Vamos pegar o cristal. Eu acho que esses caras aqui vão morrer. Infelizmente. Eu vou entrar aqui. Eu tô tranquilo. Eu não vou morrer ainda, não. Dois pontos. Vamos matar aqui. Eu tenho que atacar aqueles inimigos ali do outro lado. Vamos lá. Aquele escorpiãozão pode até dar problema, mas a gente acaba com ele. Fácil, fácil. Fácil. E a gente pode dominar esse lado aqui pra gente. Que a gente não tinha dominado antes, né? Tinha faltado esse lado aqui. E vamos vir pra cá. A gente tá quase chegando lá em cima, né? Tomara que o meu tiranide não morra, cara. O meu guerreirão... O meu guerreirão topzera de elite. Vamos lá. Eles vão focar no grandão ali. Putz. Dividiram o dano. Eles dividiram o dano. Ah, meu Deus do céu. Tô full HP. Ah, tô full HP. Ok. Bufa dano. Bate aqui. Nossa, não vai matar, não? Deixou a vida baixa, mas não matou. Tá bom. Vamos vir pra cá, pra trás. Com esse daqui pra ele se recuperar. Agora é o seguinte. Eu posso vir aqui na frente e matar esse aqui. Mas eu vou perder, tipo, muita vida com o meu patrão aqui. Vamos ficar parado aqui. Vem aqui. Mata. Vamos vir aqui. Tô safe. Caraca, tô safe. Tô safezão. Tô safezão. Vocês aqui vêm pra cá. Continua o caminho. O recém-nascido vem pra cá, pra cima. Um canhão na cabeça. É engraçado, não é? Essa unidade com o canhão na cabeça é muito engraçada. Esse aqui eu não tô afim de recrutar, não. Esse baio, não sei o quê. Aqui vai terminar uma obra. Uma construção aqui. Eu vou ter que fazer... Coherence Node pra poder pegar mais coisa. Eu não vou fazer mais um Haru Specs, não. Ou eu faço mais um Haru Specs? Deixa eu ver. Aqui tem um... Não sei o quê. Aqui tem um Exo, não sei o quê. Eu não acho que meu Haru Specs vai morrer. Vamos fazer mais um? Só por fazer, galera. Talvez ele morra, né? E vamos vir aqui. Vamos comer esse fraquinho aqui. Pronto. Já diminui o tempo do Haru Specs. Vamos passar. Boa. O maluco ali recua. Continua batendo no Tancão. No Haru Specs. Nossa, minha vida. Ai, minha voida. Cara, a vida dele tá muito baixa, cara. Bio Weapon. O pôr de nível. Vão vir aqui. Safe zaço. Atira. Vão vir aqui. Nossa, safe zaço. Bufa. Ele não morreu, cara. Eu pensei que o bicho fosse morrer, cara. Sacanagem. Ok. Venho aqui ficar tranquilo. Encher a vida. Eu acho que daqui de cima eu acerto... Daqui eu acerto a base dos caras, né? Com esse daqui. Que era meu objetivo principal a todo momento, né? Acertar a base inimiga. Não vai atirar, não? Droga. Tem que tá mais na frente. Tá. Vamos lá. Vamos se aproximar e vamos dar aquele ataque. Uma coisa interessante. As bases inimigas também tem moral, né? Então eles também ficam com a vida baixa quando a gente afeta a moral deles. Com a moral baixa, no caso, né? Beleza. Essa base vai cair rapidinho. Aqui a gente tem que comprar mais tiles. Eu vou comprar o tile desse lado aqui. Pra gente anexar o recurso que tá bem aqui. O minério. Vai levar menos tempo. Aqui tem que curar os carinhas. E... Vamos escolher uma pesquisa que aumente o dano das nossas armas, né? Gigabor. Acho que Gigabor... Essa daqui. Essa é que aumenta o dano dos... Não. Isso aqui é outra coisa. Tem que ser outra pesquisa, não é essa. Vamos pegar esse negócio aqui de lealdade que eu tô precisando. Diminuir o tanto de lealdade que precisa pra cidade de Tiranid. Vamos lá. Rapaz, tomara que ninguém mate o meu herói. Pode apanhar, doido. Só mata meu herói. Cara, eles são desesperados atirando aqui do... Da wire ridge, da planta ali. Beleza, já ataquei. Ganhei um XPzinho de cada dia. Vamos lá bufar esses caras aqui do meio. Tá debuff no caso, né? Eles estão quebrados. Tá quase todo mundo morto já. Já explode aqui. Beleza. Redução de armadura é... Roubadaça, mano. Vamos lá. Daqui de cima. GG. Quase lá. Os... Vou usar o Jink pra não tomar dano. Apanhar menos. Vamos lá. Boa, bateu. Tem minério pra gente recuperar aqui, que era nosso, né? Vamos voltar pra cá, pra dentro. Rapaz, essa cidade tá indo bem. Pelo que eu tô vendo. Vamos fazer uma cidade de pesquisas aqui. Comida e pesquisa, no caso, né? Unidade eu não vou precisar, não. Aqui já é outra história. Aqui eu vou ter que comer os pequenininhos pra acelerar o processo. Pronto. Faz mais um. GG. Enquanto puder fazer... Enquanto puder fazer, filho, não tem problema, não. Vamos vir aqui pegar o minério aqui. Pronto, peguei o minério aqui. Eu acho que eu não preciso mais de termo adiante. Vamos descartar... Termagants. Vamos descartar aqui... E meio que botar isso aqui pra dormir e guardar um pouco de recurso, né? Vamos lá. Os adeptos mecânicos não tão dando conta. Veio mais um, cara. Veio mais um cavalinho aqui. Esses são os inimigos mais fortes que a gente já encontrou dos adeptos. Volta aqui pra trás. Vem pra cá. Vem aqui pro meio das árvores. Tem que ter Focus Fire. Toma. Mata o cara que tá no meio. Matando o cara que tá no meio, a gente mata os outros aqui. Beleza, a gente tá ganhando. Nosso dano é muito superior ao deles. Vem aqui você. Atira aqui. Pronto, quebrou. Aê! Gg, mano. Eu vou usar esse 500 de pesquisa pra pegar o que eu tiver de melhor. Eu posso até bater ali, mas não vale a pena, não. Eu vou vir aqui, na verdade. Pegar isso aqui pra mim. Pronto, eu vou ficar um tempo aqui descansando. Enchendo. Ué, não peguei pra mim. Voador não captura tile, é? Cannot be hit by the ground. Ignora a zona de controle. Provavelmente ele não pega. Provavelmente ele não pega tile, o voador. Agora que eu vi. O que que eu consegui aqui na cidade? Eu vou ter que fazer uma parada de lealdade aqui, não adianta. E vou ter que fazer uma parada de voadores, né? Ah não, peraí. A de voadores da lealdade. Pronto. Agora que eu vi, doido. Agora que eu vi, mano. Vamos lá. Esses caras tão morrendo pras plantas ali. Nossa, chegou mais um, cara. Chegou. Quantos tem? Bicho, quantos inimigos tem do outro lado, cara? Agora eu tô em dúvida. Beleza. Funde uma nova cidade no tile marcado. Aqui. Ok. Mata. Mata. Bem pra cá. Talvez eu deva devorar esse Haruspex aqui. Será que é uma má ideia? Vamos devorar ele? O Haruspex já não vai ser tão útil quanto ele era antes. Vou devorar ele e vou acabar de uma vez por todas com a utilidade dele. Aqui não tem como capturar nada, mano. Vamos voltar à base que a gente consegue capturar. Eu vou fazer isso com o Haruspex. Vou devorar ele e vou capturar as coisas. Vou deixar só os que atiram. Os Rangers. Rangers. Aqui dá pra matar? Aqui já atirou, né? Mata aqui. Ah, matei. Ah, matei. Cacete. São muito fortes. Eu não vou mais usar Haruspex. Eu vou usar Raveners. Eu vou usar Hiveguards. E vou usar Exocrine. Cara, são muito fortes. Você tá louco, cara? Ih, bicho forte, mano. Bicho forte demais isso aqui. Ah, vem pra cá. Pra gente poder atacar a cidade dos caras daqui a pouco. Ah, não. Não, 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 não. Armadura pra monstros. Vamos lá. Depois eu vou dar pra... Eu vou dar pra esses caras aqui um buff melhor. Buff de dano físico. Beleza. Cara, as pesquisas estão vindo tudo no nível 1. Bizarro, né? Vamos pegar aqui as pesquisas no... As pesquisas tudo em um turno por causa de Research. Fica em cima. Vamos lá. No próximo turno a gente acaba com esse merda aqui. Dá pra consumir um herói? Rapaz, se eu consumir um herói eu devo terminar qualquer construção do jogo, né? É engraçado. O bom é que se eu consumo raros packs eu já tenho outro na mão, né? Isso que é o mais legal. Porque eu já vou ter um recrutado ali. Uhum. Vamos vir aqui. Dá pra atirar na cidade. Vamos esperar mais um turno? No valid targets. Cara, eu tô num... Eu tô numa situação que não é muito boa, galera. Vamos ver se a cidade atira em mim. A cidade não atirou em mim. Cara, a cidade não atirou em mim. Será que eu consigo dar dano nela nesse turno? Será? Vamos lá. Tomara que ela não atire. Beleza, perdi pouquíssima vida. Vamos arrancar a armadura dela. Scourge of the Brood. Nossa senhora, a cidade dos caras. Eu virei o Godzilla, mano. Eu virei um caju. Olha isso, cara. É a invasão dos cajus. Maluco. Eu virei um caju. Básica. Próximo turno, a cidade tá destruída. Não tem nem o que fazer mais. Próximo turno. Vamos lá. Tomara que eu não morra. Por favor, não me mate. Pronto. Vamos lá. Pronto. Beleza? Somos um caju, galera. Destruímos a cidade. Ah, agora é só achar a próxima cidade dos caras. Raros Packs. Vamos lá pra cima. Vamos lá. Vamos devorar esse Raros Packs aqui. Mesmo ele estando nível 8 e blá, 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 blá. Eu tô nem aí. Devora ele pra acelerar a construção do Malantrop. Vambora. Pronto. O Malantrop vai vir em próximo nível. Eu não vou nem fazer mais um. Eu vou fazer um Tirano Sight. Pra poder levar a tropa voando. E acho que eu vou fazer mais dois Raveners. Pronto. Que aí eu não vou mais me preocupar com bicho corpo a corpo. Monstruoso. Vou me preocupar só com bicho corpo a corpo que é pequeno. Vou levar eles voando. Beleza. Recupera a vida aí. E é isso, mano. Agora a gente tá pronto, galera. Agora nós estamos prontos. Eu queria muito aumentar... O dano de algumas armas aqui. Reduz o custo de fundar novas cidades. Vou pegar isso aqui. Eita, tá dando aquela travada magnífica, hein? Que dá em toda a campanha. Vamos esperar destravar. Ah, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Voltou. Parou. Ai. Voltou. Beleza. Produziu o termagante que precisava. O malantrope tá aqui. Vamos formar a base lá. Tem você pra cá, grandão. Tem você pra cá. Vocês já estão prontos. Vem junto. Captura. O negócio é ficar esperando agora. Porque não tem... Não tem muito como sair indo pra cima, não. Vem pra cá. Vem cá pra frente. Pronto. Aqui na frente a gente tem até como fazer umas coisas, né? Mas avançar que nem louco não dá, não. Vamos pegar esse tile aqui embaixo. Eu não vou usar o meu termagante pra acelerar nenhuma construção. Só se precisar. No caso é de população. Que ele vai usar. Que eu vou usar, né? Vamos vir pra cá, termagante. Pegar as coisas aqui. O cristal e tudo mais. Uh-huh. 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 Flashhook. Esse Flashhook é muito útil. Acho que eu vou pegar. É uma arma adicional pro meu... Tirani de Prime. Ele vai dar muito mais dano. Hum. Olha os inimigos. Nooo. Olha o dano que a gente deu, cara. Não tem nem como esses voadores aqui. Olha aqui o Flashhook. O gancho. Eu vou atirar. Morreu. Não tem essa não, doido. Vamos ficar esperando aqui, mano. Esperar o grande mestre... O grande mestre se recuperar um pouco. Vamos vir aqui com o grandão. Vem vocês aqui, meus pequenininhos. Meus pequenininhos. Let's come here. Rarospex tá vindo. Rarospex. Rarospex é um nome que eu tô acostumado a falar já. Já era. Vou falar rarospex pra sempre. Vamos lá. Vamos dar uma cidade onde o jogo tá marcando. Bem ali. Provavelmente o jogo vai mandar eu defender essa cidade, né? De alguma invasão, alguma coisa. Ah, mano. Tá cheio de abelhinha aqui. Eu quero pegar esse... Eu quero ter vários cristais como bônus. Já não vou conseguir. O jogo não vai deixar eu ter. Vamos lá. Reduz a influência de upkeep... Produção... Prédios de produção. Coloca uma arma na mão do Ravenner. Vamos pegar isso aqui. O Ravenner merece ser bufado, galera. Ô, maluco. Começou a travar de novo. Bizarro esse jogo, cara. Eu não sei por que acontece isso. É completamente aleatório essa travação. Ok. Já que eu não vou conseguir pegar, eu vou ficar aqui. Daqui a pouco eu vou ali. Daqui a pouco eu vou ali e vou pegar, mano. Por que que eu não tô conseguindo a população necessária? É em jogo. Nine required? Como assim? Será que falta comida? O jogo não especifica? Por que que eu não consigo população? Tá, eu vou construir as coisas aqui. Se eu precisar de mais população, eu faço mais um prédio. Acho que já tá bom de curar esse cara aqui, né? Vamos lá. Ons locked. Vamos voar. Olha só, doido. É muito bom tu ter um personagem que voa pra ele descansar e poder... Ele descansa ali e a gente consegue chegar nos lugares mais rápido. Vamos lá. O exército que tá chegando aqui no inimigo, o cara não tá esperando, mano. Ah, não. Pisei na parada aqui. Vou perder vida. Droga. Não tem problema, não. Vamos lá, malandro. Malandramente. Malandro inocente. Ó, ó. Ih, vai tomar. Meu amigo. Fundou outra cidade. Beleza, a gente vai destruir essa cidade. Tem problema, não. A gente quebra essa cidade toda e acaba com você. Eu só preciso ver o que eu faço aqui. Vamos pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Aqui tem muita... Tem muita planta aqui que ia dar problema. Atira. Eu acho que eu vou é tomar... Vamos pra cá. Vem pra cá pro lado. Hum, eu acho que eu vou tomar dano, mas vamos lá. Eu acho que eu vou tomar dano. Não nesse... Ah, não. Não tá dentro do Tile, então eu não vou tomar dano. Ah, é malandro. Boa, fiz a cidade. Agora tem que acumular 500 de biomassa. Tá de sacanagem comigo. Vamos comprar isso aqui. Vamos comprar os Tiles que tem recurso, então. Beleza. É pra acumular isso tudo? A gente acumula. Vamos lá. Cara, a humilhação que esse inimigo vai sofrer não tá escrito, mano. Não tá escrito, não. Vamos começar a usar os pequenininhos pra continuar produzindo unidade, né? Próximo turno a gente vai usar ele. Acho que é a melhor pesquisa que a gente pode pegar. Não. Não. Diminui a... Não. Isso aqui é bom. Acid Blood. Todo mundo que bater na gente vai perder vida. Nossa, o que que é isso aqui? Brilhou aquela... Aquela ruína imperial ali. Deu um brilho. Vamos lá, Haru Specs. Recém-nascido. Era isso que eu queria. Trigar alguma coisa nos inimigos. Vamos lá. Psycic Scream. Beleza. Deu bastante dano. Ufa. Acho que eu vou bater na base. Vamos lá. O Haru Specs já tá muito forte, já. Cara, a força desses bichos é surreal, velho. Melhorar a lealdade das cidades. Rapaz, vamos subir. Tomara que o jogo não mande mais nenhum invasor aqui. Senão eu tô ferrado. Eu vou ter que voltar com todo mundo. E a gente vai ter problema. Precisamos de um voador. Pronto. Come. Ih, rapaz. Vou ter que te devorar também, pequenininho. Acumular biomassa. Vamos acumular lealdade. No caso aqui, influência, né? Depois a gente pega o negócio de lealdade. Como é que tem as outras cidades? Um. Dois. Beleza. Lealdade tá diminuindo. Vou ter que fazer lealdade nas cidades recém-criadas. Fila da mãe. Olha só. Os caras tão bem ali, mano. Vou acabar com eles. Beleza. Tranquilo. Derrete. Derrete o crânio dele. Eu vou ficar aqui pra levar os raveners junto comigo na parada lá. Vou comprar mais um tile aqui nessa direção. Deixa aqui pra baixo. Aqui pra cima é melhor. Mais comida. Vamos lá, pequenininho. Pronto. Daqui a cinco turnos vem a crone gigante. A hive crone. Maluco. E eu vou ter que fazer lealdade aqui, né? Então, vou ter que fazer na cidade aqui. Vamos lá. Pronto. Aqui nessa outra cidade eu também vou ter que fazer. Tá com menos quatro. É o preço, né? Aqui também vou ter que fazer. Vamos passar. Se vier inimigo pelo lado, ferrou, mano. Não tem o que fazer, não. Beleza. Sangue ácido. GG. Pega aqui. Opa. A cidade dele está bem ali. Deu mais aquela travada que a gente está ligado. Ei, cacete. Vai na frente os milis. Essa travada é toda vez que a gente descobre uma cidade, mano? Ou é toda vez que eu toco essa música? Uma hora eu vou descobrir isso. Eu sempre falo isso, eu nunca descubro. Eu sempre falo isso. Uma hora eu vou descobrir, e eu nunca descubro. Vem pra cá. Vem pra cá. É. Pra ir pra lá não vai rolar agora. Vamos curar os personagens primeiro. Vamos manter eles aqui. Skip. Eu vou querer levar esses dois aqui pra lá. Então eu vou meio que esperar. Eu vou acelerar o nascimento do outro também com o Thermagan que está aqui. Porra, eu preciso de lealdade, mano. No Valid Tar... Ah, eu comprei o Tile errado, né? Não é que eu comprei o Tile errado. Eu comprei o Tile errado, eu comprei o que dava o recurso aqui passivo aqui pra gente. Aumenta a penetração de armadura. Vamos pegar... Vamos pegar Efficient Digestion, que é muito importante. A gente... Pera aí. Não, isso aqui é ruim. Vamos pegar Ocular Proliferation, que a gente aumenta o dano. Eita, tomamos um dano aqui. Foi Sniper isso, não dá pra ver. Ah lá. Máquinas, velho. Safado. Vamos vir aqui. Vai tomar porrada, doido. Toma dano, cuzão. Beleza. Próximo... Daqui a três, quatro turnos a gente vai lá. Sobe aqui. Pronto. Vou carregar esses caras pra cá, mano. A gente vai fazer um estrago lá, galera. Será que eu devo ir pra lá? De uma vez? Qual o tempo leva? Acho que não vale a pena, não. Acho que é melhor... Agora já foi. Eu vou levar esse cara lá pro campo de batalha. Vou levar ele pra lá, mesmo que demore. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar. O robôzinho correu da gente. Opa! Um Tech Priest. Doido? Olha o dano do Tech Priest, cara. Como é que você ataca meu raro Specs assim, seu idiota? Você tá louco? Vamos pegar aqui. Pronto. Pegamos Blood Blessing. Um raro Specs, eu acho que eu posso vir pra cá e tomar uns tiros. Não tem problema. Ah, não tomou tiro, não? Agora tomou. Não tem problema não, raro Specs. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. E... Vamos vir aqui no meio. Bufa. Vamos se bufar pra tomar menos dano, né? Acho que eu vou bater... Vou bater normal aqui. E atirar nele. Morreu. Raro Specs pegou um nível. Maravilhoso. Vamos lá. Vem pra cá você. Aqui tá faltando, provavelmente, população, né? O jogo não fala pra gente o que que tá faltando. O jogo não fala se é população... Vamos fazer comida aqui, mano. Talvez seja isso. Quando a gente terminar ali de fazer população, a gente vai saber. Continuar fazendo um fraquinho aqui pra... Sacrificar. Ah... Essa é uma cidade de comida, né? Melhor coisa que eu posso fazer... Não, peraí. Lealdade. Depois comida. Pronto, vambora. Eita. Olha esse dano. Cara, a gente quebrou a cidade. A cidade tá com a moral lá embaixo. Vamos lá. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Peraí, não. Peraí. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Vem cá. Tem que ser assim, mano. Vem você pra cá. Se não mover todo mundo direitinho, dá merda aqui. Deixa eu melhorar aqui a minha... Meu instinct behavior, né? Instinct. Vamos lá. Hive Commander. Massacre. Vamos vir aqui. Outra cidade bem aqui, mano. Vamos dar um grito. Beleza. Eliminamos um ali. Eliminar isso aqui. Matar a maioria que eu consegui. E sobreviver. Daqui a pouco a gente chega aqui no próximo turno. Vamos lá. A gente tá indo bem, mano. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Todas as armas agora tem mais penetração. Parece que todas as armas agora tem mais penetração. Vamos lá. Tirar a armadura. Precisa. Acho que não precisa. Acho que não precisa tirar a armadura de ninguém, mas vamos lá. Vamos bater em todo mundo aqui. Eu vou guardar a habilidade de tirar a armadura pra usar na outra cidade. Nessa cidade não vai ser necessário. Aê. Doido. É um enxame de inseto, cara. Eles não estão preparados pra gente, não. Vamos lá, voador. Vamos lá. Já nasceu aqui o nosso voador. Botar pra fazer mais um. Eu vou usar o pequenininho pra... Vou usar o pequenininho pra acelerar a coisa do voador. Pronto. Vamos lá. Vamos indo. Cara, esse voador vai fazer um estrago, mano. Olha as armas dele. Toxic Sex. Ele tem armadura. Esse aqui vai fazer um estrago. O page nível. Vamos pegar lealdade. Pronto. Aumentei a lealdade de todas as cidades. GG. Talentos nível 9. Vamos reduzir. Vamos pegar o Megaut. Depois o Tiranoflex. Tiranofex. Porque eu já tô com as unidades que eu vou querer. Ninguém atacou a gente, não? Beleza. Vem pra cá. Vou me curar aqui. Hum, eu podia ter atacado. Não, não tem problema não. Tá certo. Aqui é meio que o lado de cima do mapa. Tem um mar entre eu e os inimigos. É engraçado isso. Vamos lá. Tamo chegando aqui com os caras aqui. Hum, daqui a pouco termina aqui de novo. Aqui em cima a lealdade tá voltando ao normal. Vamos ver como é que tá aqui. Dois. Tá bom. Vamos lá. Esses caras não perdem por esperar, mano. Hum, vamos lá. Ah, deu uma travadinha. Aí, voltou ao normal. Mas tinha dado uma travada no meio do ataque. Vai entender. Bom, eu vou posicionar todo mundo aqui. E no próximo vídeo, a gente vai destruir esses caras, galera. Beleza? Vamos vir pra cá, pra esse lado. Só pra gente dar espaço pra todo mundo passar. Nossa, me atacaram ainda, cara. Oh, vocês estão de palhaçada comigo, né? Os caras me atacaram do outro lado do mapa. Bom, no próximo vídeo a gente invade aquela base ali, beleza? Vejo vocês no próximo episódio. Fui. Fui.